Se conselho valesse alguma coisa, se conselho tivesse algum valor, o conselho que eu lhe daria hoje é, nunca use a sua bola de cristal. Na verdade, nunca leve a sua bola de cristal para o seu trabalho. Se você quer trabalhar como terapeuta, se você quer trabalhar como constelador, ou se você quer trabalhar ajudando outras pessoas. Então se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, nunca leve a sua bola de cristal. Eu vou te contar uma história agora que talvez seja fundamental para a sua formação, que talvez te dê elementos de reflexão, e como eu sempre digo, elementos de inflexão também. Porque talvez você possa mudar algumas coisas a partir daí. Eu tenho a certeza de que essa história pode ser muito produtiva, muito positiva e muito produtiva para você. Estava dando uma aula, tinha acabado de dar uma aula para os alunos, e a gente já havia prometido que eles fariam um exercício com supervisão. Que exercício seria esse? De atender uma outra pessoa com supervisão. Alunos, entre alunos, iriam atender ali, entre eles, eles iam atender o outro com uma supervisão, sempre com o supervisor do lado. Eu tinha duas duplas que eu estava supervisionando, e aí eu vejo numa dupla que a coisa havia empacado. A coisa parou. Não ia nem para frente, não ia nem para trás. Mas, muito pelo contrário, a pessoa que estava sendo atendida naquele momento, mostrava-se irritada demais, e de certa forma, a sensação que dava é de que havia um incômodo muito grande dentro daquele processo. Bom, eu me aproximei, fui até a dupla, perguntei o que acontecia. E a pessoa que estava atendendo, presta bastante atenção, não era a pessoa que estava sendo atendida, mas a pessoa que estava atendendo disse para mim, não dá para fazer nada por essa pessoa. Sabe por que não dá para fazer nada por ela? Porque ela não está entendendo nada do exercício. Ela não quer fazer o exercício. E a pessoa disse assim, como assim eu não quero fazer o exercício? Por que eu não quero fazer o exercício? Eu quero. Não, mas não está colaborando, ela não colabora. E aí eu perguntei o que acontecia. E a pessoa que estava atendendo, presta bastante atenção, a pessoa que estava atendendo alguém disse, porque ela não entende do que ela está falando, ela nem mesmo sabe do que ela está falando. E aí eu perguntei o que acontecia, ela disse, ela disse que ela tem um problema de ansiedade. Eu disse para ela. Ah, tá. Então você fica sempre se preocupando com o que vai acontecer amanhã, com o que pode acontecer com você amanhã. Não. Não, então não é ansiedade. Ah, é ansiedade sim. Não, mas ansiedade, deixa eu te explicar. Ansiedade é você se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Não. Como não? Isso, isso. Então você tem que mudar o nome, porque isso não é ansiedade. Ansiedade é quando alguém fica sofrendo. Ansiedade tem a ver com o que vai acontecer no futuro. A ansiedade está ligada ao futuro. A ansiedade está ligada ao visão do futuro. E aí deu uma aula sobre ansiedade. E a pessoa dizia assim, não, mas não é isso. Não, mas não é isso. Então, tá vendo? Não colabora. Tá vendo? Não funciona. Não funciona. Então o exercício não dá para ser feito, porque a pessoa não quer colaborar com o exercício. E aí eu disse para a pessoa que estava atendendo. Você já experimentou perguntar o que é ansiedade para ela? Ah, como que é a ansiedade para ela? Ansiedade para ela é ansiedade para todo mundo. Ansiedade é ansiedade, pô. Ansiedade ninguém muda o que é ansiedade. Ansiedade é que nem verde. Cor verde é verde. Amarelo é amarelo. Sim, mas se uma pessoa for daltônica, as cores não serão percebidas da mesma forma. Dependendo da luz que incide sobre uma determinada superfície, aquela cor não será percebida de uma certa forma. Há uma máxima de Epicuro. Epicuro tem uma frase de Epicuro. Epicuro foi um grande filósofo. E Epicuro dizia Os homens se pautam pelos seus sentidos, por isso eles erram. Mas tem uma outra percepção também que vem a partir da nossa vivência e da nossa jornada e caminhada, como ser humano também. O julgamento nasce das comparações. Então o verde para mim é esta cor. Então tudo aquilo que se aproxima de verde é verde. Embora talvez a luz que esteja incidindo esteja mudando a maneira como nós percebemos a superfície. E aí eu disse para a pessoa, mas você perguntou para ela? Não, pô, eu não preciso perguntar. Eu sei o que é ansiedade. A gente nunca sabe o que é o quê. A gente nunca sabe o que é o quê. Quem sabe o que é, é a pessoa que está do outro lado. Existem sempre, no mínimo, três realidades. Minha realidade com as minhas verdades. Sua realidade com suas verdades. E a realidade que está entre nós. A realidade que se liga ao nosso relacionamento. E essa realidade dos fatos em si que estão acontecendo entre nós. Mas fora os fatos que acontecem entre nós, existe também a nossa percepção. Ou a maneira como nós percebemos algo e o significado que nós damos. E tem uma coisa que é impressionante, importante, interessante. E que às vezes não é considerada dentro do processo. Nós somos seres subjetivos e não seres objetivos. Nós buscamos a objetividade onde só existe subjetividade. Muitas vezes nós queremos que uma pessoa seja objetiva quando ela é subjetiva. E nós nos esquecemos que o que vale dentro de um processo de acompanhamento é a subjetividade, o significado, a objetividade e tudo mais que for daquela pessoa. Que nós, desse lado, apenas oferecemos uma possibilidade. Que nós colocamos uma possibilidade. E essa possibilidade, ela pode ou não ser válida para essa pessoa. Ou seja, tudo depende da validação dessa pessoa também. Nos esquecemos muitas vezes de quem nós somos dentro desse processo. Há um grande pesquisador da terapia sistêmica, Salvador Minucci, em que ele diz, ele fala sobre sistemas e fronteiras. O que são sistemas e o que são fronteiras. Sistemas e subsistemas são aqueles sistemas que são formados por cada pessoa. Cada pessoa é um sistema, no final das contas. Eu sou um sistema, você é um sistema. Mas o que nos separa, nós chamamos de fronteira. E essa fronteira, muitas vezes, pode ser invadida pelo terapeuta, pelo constelador, por quem quer que seja. Então, nós temos que tomar um cuidado enorme com essa tal de bola de cristal. Não se pode querer adivinhar o que o outro sente, o que o outro pensa. E tampouco o significado que ele dá para determinadas coisas. No final da história, perguntada à pessoa, fizemos a pergunta a ela, o que é ansiedade para você? A resposta foi, ansiedade é, e se eu não puder ter um filho? Não, mas isso não é ansiedade. Mas era assim que ela definia o sentimento de dor, de dúvida e de preocupação sobre ter ou não uma criança no futuro. Ah, mas isso não tem nada a ver com ansiedade. Talvez você queira cair exatamente no mesmo buraco que a outra pessoa cair. para esta pessoa tem tudo a ver com ansiedade. Para esta pessoa, isto é válido em todos os sentidos. E aqui, cabe a gente entender uma coisa que foi dita pelo próprio Bert Heineck. Tem uma frase dele que eu acho muito bonita. Ele diz o seguinte, que aquilo que é válido na minha família, aquilo que é certo na minha família, aquilo que se busca como justo dentro da minha família, talvez você não consiga entender nunca o que é isso. É. Por quê? Porque a gente não consegue penetrar dentro do outro, a não ser que ele nos abra uma porta. E se nós já estamos com alguém em um determinado momento, é sinal de que esta pessoa já nos abriu uma porta. Basta que a gente se permita entrar. E para entrar, nós temos que ir perguntando para esta pessoa. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Como é isto? Como é isto? Como é isto? Como é isto? E aí, você pode dizer, ah, isto para mim chama tal, isto para mim é tal, isto para mim é tal, isto para mim é tal. Você pode dizer que é para você, mas não afirmar e inferir isso sobre outra pessoa. Aquilo que é seu é seu, aquilo que é do outro é do outro. E isso talvez seja um dos grandes aprendizados aprendizados que a gente tenha dentro desse processo. Os limites de cada um. Até onde nós podemos ir e como nós podemos ir. Quais são os cuidados que a gente deve tomar dentro da relação que nós temos com a outra pessoa. Quando eu te digo que talvez este seja um dos grandes aprendizados para você, este é um vídeo para você compartilhar com outras pessoas, para mandar para outras pessoas. E eu não sei se você, talvez você, queira vir a estudar como terapeuta, ser um constelador, um terapeuta, ou queira ajudar pessoas. Aliás, deixa eu te fazer um convite. Nós temos um grupo, que é um grupo no Facebook, perdão, no WhatsApp, nós temos lá um grupo dentro do WhatsApp, onde nós chamamos sempre as pessoas para as jornadas, nossas jornadas de autoconhecimento e autodesenvolvimento gratuitos. Se você quiser participar, basta você clicar aí, ou aponta o seu celular para esse QR Code que está aí na tela, ou então anota esse endereço, entra, venha participar desse grupo, é um grupo fechado, ninguém vai te importunar, mandar corrente, mandar desenho, mandar figura, santinho, absolutamente nada. Nós respeitamos as pessoas que estão dentro do grupo e a gente só vai mandar informações para você sobre as nossas jornadas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Quando elas estiverem lá para acontecer, a gente te manda uma informação sobre isso. Então, se você quiser se manter informado, e vem aí pela frente uma grande jornada, uma grande jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, uma jornada para quem quer trabalhar com isso, para quem quer atuar como terapeuta, como constelador, quem quer trabalhar com isso, vai ter uma semana aí que vai ser fantástica pela frente. E que nessa semana a gente vai se aprofundar ainda mais dentro dessa questão. Essa questão dos limites, de até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir, como a gente deve ir. Isso nos dá talvez uma preparação, talvez nos ofereça uma grande preparação para que a gente possa viver relacionamentos muito mais saudáveis dentro da nossa própria família, que a gente vive relacionamentos muito mais saudáveis com os nossos amigos ou dentro do nosso próprio trabalho. Quando a gente tem uma consciência daquilo que é nosso, daquilo que é do outro, quando a gente entende e respeita esse movimento, e respeitar significa dar a devida atenção a, dar o devido valor e a devida atenção a, quando a gente respeita tudo isso, é tudo muito mais simples. E às vezes a gente se esquece, efetivamente, de perguntar o que isso quer dizer para você, como você enxerga isso, o que você está vendo aí agora, o que você percebe aí agora, me fale um pouco sobre isso. É por isso que a gente pergunta, porque a gente precisa saber qual é o significado de cada coisa para cada pessoa. Tem uma coisa que se chama figura de palavra ou figura semântica, essa figura de palavra ou figura semântica, ela nos indica algo que vai ter significado, o significado nasce da comparação, nós comparamos coisas com coisas, pessoas com pessoas, situações com situações. E ao fazermos essa comparação, muitas vezes nós erramos, por quê? Porque de uma forma ou de outra, a gente acaba julgando algo, e a gente julga baseado nessa comparação. Então, o que eu quero dizer com isso, que a gente sempre vai continuar julgando, nós vamos julgar o resto da vida, mas quanto mais preparado a gente estiver, quanto mais atento a gente estiver, quanto menos comparações a gente estiver fazendo, quanto menos significados a gente estiver dando a algo que não é nosso, maiores são as chances da gente dar oportunidades e possibilidades de crescimento para o outro, porque na verdade é isso que a gente quer, é isso que a gente busca enquanto profissional. Bom, eu queria que você comentasse, deixe o seu comentário, deixe aí, lembre-se de assinar o canal, clicar no sininho, mandar para outras pessoas, participe do grupo, fale um pouco sobre o que você sentiu, como você vê isso, e participe das nossas jornadas. Eu te espero para continuarmos nos aprofundando nesse crescimento, tá bom? Foi isso por hoje, e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu.